Tá pra não rapel ainda Barul, moleque Calma, você vai, Gabriel Tem não rapel ainda, Gabriel Que bom Rapel O outro, a escada principal Tá correndo, tá correndo Nossa, Gabriel, eu não Que porra Mano, quem olha é carai Fora a vantagem Boa Vermelho O cara quebrou aqui dentro O cara aí fora Você defende o bomb todo de lá de trás, Gabriel O cara é chave, velho É, mano O cara é chave, o cara é chave Alguém dentro do último? Eu sou muito boa Peguei Vazul, Gabriel Vazul, Gabriel Era o Kaid Era o Kaid Boa, Gabriel Boa, Gabriel Era friquinha esse... Esse Warden Tá indo ele, eu acho Não, não sei Puxa o blunt Vazul 5K do... Figa e 4 aqui, parado Procurando Boa Boa Fica 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 De novo, vai pro modo c**o. Deita aí, deita aí. Pega a garagem em cima? Traz o mob, traz o mob, boa. Construção, construção. Oh, estou aqui. Construção, construção o outro. Boa. Tu vai 5 de vida. 5 de vida. Porque a hip-firing dele mata. Matou. Quebra a nossa ponta, senti um. Pegou, pegou. Escada, escada, escada. Aonde? Eu sei. Em cima. Nossa. Desceu, desceu o elevador, desceu o elevador. Boa. Calma aí, calma aí, que eu estou danando. Estou gravando vocês aí, não pode. Obrigado. Boa. Boa. Alguém tenta o do ultimo? Vai plantar. caralho. Joga pra cá. O CARALHO. A atinheira ta safe mano A porta grande do Bzão A porta grande do Bzão pro pai dentro do mob Avançou o Bzão Boa Ignat Porta, porta Ignat Não portei no Bzão Boa Gabriel Boa Gabriel O cara ta aberto O cara ta aberto O Gabriel já ta marcando Pegou O Vigil, o Vigil principal Deitei o do Bomb O Vigil ta em cima Vai entrar no quarto Ai não, eu não tirei a porta Já atira Boa Sabe E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais um corredor Corredor Passando O 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